A CIDADE NO BRASIL Essas armas não podem cair nas mãos do meu pai Você está com um mau pressentimento sobre isso Se não, eu me preocuparia O pessoal do Almirante Versil não deveria estar aqui agora Vamos chamar a Aiden para a extração Relaxe É só uma equipe de ataque Vamos ficar bem E se não for? Turbulasers Esse lugar está muito bem guardado Para ser uma reposta de armas abandonadas Eu só trouxe você para ter companhia Mas veja só Análise tática Isso explica por que o Império ainda está aqui Ok Ok Você me pegou nessa Silêncio O Almirante Versil vai ajudar a inaugurar uma nova era As demandas do Império superaram o seu suprimento O Almirante Versil ordenou que a produção seja dobrada imediatamente Essas armas são vitais para os nossos planos no Limitador O Almirante Versil ordenou que a produção seja dobrada imediatamente O Império a usava para montar a Teatriz Está quebrado? Não podemos entrar Se iniciarmos a linha de montagem Ela nos levará para dentro Aqui É... você pode sair daí Sua capa está na minha frente Eu sei Você não tem senso de espaço pessoal Mas eu tenho um ótimo senso de estilo Está vendo isso? Essa instalação não está abandonada Eles estão em produção total Ok Então vamos roubar as armas e desativar a fábrica Parece fácil Foi isso que você disse sobre resgatar a cançola do Palácio do Jato Nós vamos conseguir, como sempre Nada acontece conforme o plano quando você está por perto Ali É o terminal central Podemos desligar a energia da fábrica a partir dele Só precisamos passar por todos aqueles Stormtroopers Vamos lá Eu e você em ação de novo Vai dizer que não sente falta disso Eu realmente não sinto falta disso Vamos descer aqui Sorte é nossa Ok Vamos para o terminal central e desligamos a energia Quando eu atirar, você sabe o que fazer Vai Beleza O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?